Vida concebida, sem pecado original Atender os nossos alvos, um desfecho maternal Sobre nós não vem lugar, que me trajo de todo o mal Sobre nós não vem lugar, que me trajo Por hoje não, por hoje não, por hoje não vou pecar Por hoje não, por hoje não, por hoje não vou pecar Senhor, quebra-te, Senhor, quebra-te de nós Cristo, quebra-te, Cristo, quebra-te de nós Senhor, quebra-te, Senhor, quebra-te de nós Por hoje não, por hoje não, por hoje não vou pecar Glória, eu canto, porque bem no céu a terra vai é brilhante Eu canto valha, a luz das alturas E para nós eu peço amor a paz e o bem Eu canto valha, a luz das alturas E para nós eu peço amor a paz e o bem Glória, aleluia, aleluia, aleluia Aleluia, aleluia, aleluia ? Eu canto valha, aleluia, aleluia Biô, senhor, bem-vinda Sou, amor, curiosidade E pelaícios, meu sonho Eu canto valha, a luz das alturas E só com bichas enviou Eu pergunto minha vida e o que sou Sou tão pequeno, nada tenho pra te dar Eu tenho meu coração e a te vou entregar Eu tenho meu coração e a te vou entregar Deixe ao pé Senhor, Deus quer Santo, Santo é o Senhor Santo, Santo, Santo é o Deus de amor Senhor Deus, o universo, o céu é a terra que eu não mostro a glória Senhor Deus, o universo é a terra que eu não mostro a glória Santo, Santo, Santo é o Senhor Santo, Santo é o Deus de amor Senhor Deus, o universo é a terra que eu não mostro a glória Eu agradeço, meu Deus, como vai o teu filho Jesus Como vai tua paz, teu carinho, teu amor sem fim Vinha no céu, banho por o amor Jesus é teu filho Eu também o sou Azul é teu Trouxe nos presentes a te ofertar Abençoa as caminhas do nosso país 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 O teu manto é azul Como o céu As estrelas são teus olhos Que iluminam o meu viver Mãe, nossa mãe Para sempre vai ser Maria, Maria, Maria Maria, nossa mãe Mãe, nossa mãe Para sempre vai ser Maria, Maria, Maria Mãe, nossa mãe 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 Amém. Amém.